Aqui quem fala é Lúcia Galdino, vamos a mais uma videoaula. Hoje eu trouxe uma novidade que o Mercado Livre implementou agora em janeiro de 2016. O que seria essa novidade? É a possibilidade de inserir o SKU do produto. Poxa vida Lúcia, mas o que seria o SKU? Simples, para ser bem mais objetivo, fiz uma pesquisa no Google e o SKU é uma sigla que em português significa Unidade de Manutenção de Estoque. É definido como identificador único de um produto e é utilizado para manutenção de estoque. Em um termo mais amplo, SKU é o código do produto. Então como vocês podem ver aqui, o Mercado Livre, aqui você encontrará as últimas unidades, dicas para melhorar e implementar suas vendas no Mercado Livre. Para quem nunca acessou essa parte, sempre está logo acima da página principal do meu Mercado Livre. Então, eles implementaram essa novidade, agora os vendedores poderão colocar o número SKU do produto, ou seja, o código, fica até mais fácil para quem faz mais de um anúncio. Um exemplo, eu tenho 10 títulos, aí eu quero pausar, tem que ficar procurando um por um. Agora, com essa possibilidade, eu consigo localizar todos os anúncios de uma vez. Para exemplificar melhor essa funcionalidade, vamos fazer um anúncio. Eu já vou pegar aqui um anúncio pronto, que a ideia não é ensinar a fazer anúncio. Então vamos lá. Vou pegar essa placa aqui e vou dar a fazer Anunciar um íter igual. Vejam. Aqui é a parte de fazer um anúncio que todo mundo conhece. E logo abaixo do título do produto, vocês podem ver aqui, código do produto SKU. Então, você pode estar utilizando o código do seu fornecedor, ou se você tem um código interno. O recomendado é você usar o código do fornecedor padrão, porque, se eu não me engano, isso vai servir como base para o Mercado Livre colocar seu anúncio no Google Shopping. Como existe algumas ferramentas, como o e-commit, que você insere o código SKU e ele automaticamente joga no Google Shopping. No meu caso aqui, o qual eu vou explicar, eu vou colocar o meu código interno. Então vamos lá. L230LS. Feito isso, eu só dou Continuar e faço meu anúncio normal. Simples. Anúncio pronto. Agora, como que eu faço para localizar esse produto agora na minha descrição? Vejam, nessa parte está explicando que para buscar o código na lista dos anúncios, essa parte, anúncios ativos, basta você colocar a sigla, no caso, SKU, vou copiar aqui, espaço, e o código do produto. Vejam, automaticamente, o meu anúncio vai estar aparecendo. Se eu fizer mais de um anúncio, vai aparecer cinco, dez, de acordo com a quantidade de anúncio que foi feito. Com isso, facilita muito a vida do dia a dia dos vendedores, principalmente na parte de pausar. Você tem vários títulos, você não tem mais o produto, você tem que ficar procurando um por um. se você tem um código único para todos, anúncio específico do produto em questão, você vai poder localizar todos de uma vez, e pausar tudo de uma vez. Agora, um exemplo. Se, um exemplo, essa mesma placa, em questão. Vamos dar um exemplo, que eu tivesse três anúncios dela. e todos os anúncios, eu inseri o SKU dele. Quando eu precisar localizar o produto, vejam, deixa eu concretizar aqui. Veja, eu tenho três anúncios, automaticamente, vai aparecer os três anúncios, quando eu inseri o SKU. Basta não esquecer, de inserir o SKU, ao fazer o anúncio do produto, que vai facilitar muito, o dia a dia, de nós vendedores. Certo? Essa foi mais uma dica, para os colegas. Espero quem goste do vídeo. Havendo qualquer dúvida, estou à disposição, por e-mail, ou pelos comentários. E não esqueça, de deixar o seu like, aqui. Beleza? Até a próxima.